Só que tô todo quebrado, acordei agora, domingueira, dormi ontem, seis horas da tarde, vim acordar agora, acordar com aquele de sentimento humano, se acordar tem B.O. pra fazer, tem cardio pra fazer, tô sendo bem sincero com vocês, tô sendo bem difícil esses quatro dias de dieta, minha mente já tá... eu não vou colocar minha mente em plano não, mano, vou fazer do jeito que tem que ser feito, né, pra mente ficar alinhada, senão eu vou surtar, muita coisa, muita coisa acontecendo, e vamos meter macha, mano, vou dar prioridade aí ao meu site, meu canal, minha saúde mental, e vamos meter aí, ó, vinha, tô em jejum, vou fazer o cardiozinho, depois o P.O. pra resolver, ah, tô sentado, hum... Acompanhe, mano, quem tá comigo sempre vai tá, meter macha... Não falei nada com nada, né, mano, tô louco, tomei um termogêneo que eu tô louco, filho. E aí, pai, cadê as músicas? Ah, tá vindo aí, mano, agora nesse projetinho novo. Fala pra tu aí, quem tu é. Galera, a gente já gravou o MC Leozinho, quantos anos atrás, pai? Um mês? Mano, faz uns seis meses. E o que evoluiu na tua vida? Nada, pouco? Mano, tá mudando agora, entrou uns parceiros aí pra iniciar minha carreira, tá ligado? Graças ao vídeo lá, mano. Cara, em seis meses, galera, o trabalho é... A música é difícil, não é fácil. Ah, eu sei cantar, eu quero cantar. Do sonhar, do ter música, de produzir, ser MC famoso, é anos, pai. Tá pronto pra pagar esse preço, que é o tempo? Preparadíssimo, mano. Quebrado tu é Osasco, né? Osasco. E hoje, tá morando com quem? Mano, continuou com a minha tia e com a minha mãe, mano. E tá tentando a música? Aham. Canta uma isso aí, aquela saudade. Qual que é a história dessa música, saudade? Mano, essa música eu fiz pra um parceiro que foi preso, tá ligado? Saiu já? Graças a Deus já foi solto. Saiu, mano. E ele entrou na vida certa, rapaz? Mano, tá caminhando certo agora, graças a Deus. Dá pra ter pra participar do clipe, né? Porra aí, ó. Fica bom. Conta a história, você andava, conta a história dessa música aí. Mano, eu andava com ele faz muito tempo, tá ligado? Desde que eu era pequeno, mano. Andava com ele, pá. E a gente sempre soltava pipa, junto na rua. Só que aí foi mudando, né, rapaziada? A trajetória de cada um foi mudando. Se envolvendo com coisa errada, pá. E eu só seguindo a minha música. Aí acabou dele sendo preso e eu fiz essa homenagem aí pra ele, mano. Canta aí pra nós. E aí, menor, me lembrei das antigas. No campinho da vila, onde nós jogava bola. Mandava umas imãs com beat na palminha. Todo dia de tarde na porta da escola. E agora tá na esquina, vivendo adrenalina. Vendendo essas fitas enquanto sua mãe chora. Trampa todo dia, correndo de polícia. Somente no dia a dia. Era que ia chegar a sua hora. Que saudade. Quando eu te trombava lá na vila, a gente soltava uns pipa lá da lá de saudade. Dos futebolinha de gude. Dos olê de bairro. Ai, que saudade. Quando eu te trombava lá na vila, a gente soltava uns pipa lá da lá de saudade. Dos futebolinha de gude. Dos olê de bairro. Então é uma música que você fez pro seu amigo que tá preso e você sente a saudade. A saudade. Sente ainda, né? E como é que foi o reencontro, pai? Mano, tudo de bom. Muita alegria. Felicidade, choro. Ainda não gravou o clipe dessa música? Não, ainda não. Produziu a música? Produziu. Então vamos ver isso aí. Vamos soltar o clipezão dessa música aí. Canta outra. Tem outra no pente? Mano, tem uma que eu dediquei pra todas as minas aí, todas as quebradas, tá ligado? Canta pra nós aí. É. É que ela foi feita na medida. Nas ideias até que a gente combina. É marrenta, é ciumenta. E suas curvas me deixam lá em cima. Seu olhar me encanta cada dia. Seu sorriso trancete me ilumina. Eu e ela tá na mesma batida. Sorte de ter você na minha vida. Entre amores passados te escolhi. Quem diria quer me fazer feliz. Se eu tenho motivos pra chorar. Você é meu motivo pra sonhar. Volta a música, pai. Começa ela. Hã? Começa a música de novo. É. É que ela foi feita na medida. Ó. Toda final de frase você tem que dar ênfase no medida. Pra iniciar outra mais tranquila. Vamos lá pra você ver se você entende. É que ela foi feita na medida. Nas ideias... O medida tem que ser mais alto, pai. É pra depois baixar e depois subir de novo. É que ela foi feita na medida. Nas ideias até que a gente combina. É marrenta. É ciumenta. Marrenta. Ciumenta. Mas aí é detalhe. Galera, eu não sou... A melhor pessoa. Nós vamos contratar uma pessoa que cuida dessa parte. Eu sou sou... Toda música que a gente vai criar vai passar por isso. Uma versão nossa dando alguma dica ou não. A gente vai contratar uma pessoa específica pra isso. Não sei se você... Deixa seu comentário aí pra ajudar a motivar sempre a galera que eu gravo. Tô visando aí a evolução na... Como tá seu arroba lá pra galera acompanhar, pai? Arroba é ms. Leozin. SR, rapaziada. Leozin com N no final? É. Leozin. SR. Então é isso, mano. Vamos ver o que a gente faz aí. Quantos anos, pai? 17. 17? Canta desde? Mano, desde os 15, 14. Então vamos ver, galera. Mostra uma nova música aí. Aí, galera. Se tornando forma aí, ó. Nosso podcast. Pega a visão. Tô me isolando o som. Pega a visão. Põe uma mesa aqui pra conversar. E aqui vai ser o funkzão rolando, assim. Música, né? Trap. Sertanejo. Quem tá junto? Muito gasto, mano. Vocês não tem noção quanto que gasta, ó. Eita, Demia. Pensei que o Ben Lavei tava aqui. Dá um choco aí. E aí, pai? Só treinando? Treinando, velho. E aí, tranquilo? E shape? Tá aí, shape. Vai dar uma melhoradinha desde o dia pra cá. Mais leve? Mais leve? Olha isso. Postou, né? Não, não. Isso aqui é 360? Não. É Lua. Lua. Você joga Free Fire também, pai? Isso aí, louco, pai. É o bagaço. Olha, configurar aqui o bagulho vai ficar pego. O que é essa seta aqui? Olha, aqui... Ele instalou o jogo e tá no tutorial, tá ligado? É que eu aperto o V aqui, ó. Pra se travar no meu, tá ligado? Tá ligado? Então, galera, o podcast tá... O podcast e o estúdio de DJ tá dando certo aí, ó. Domingueiros, caralho aí, ó. Isolamento sonoro aqui. E aí, pai? Você já fez algum podcast antes? Não. O podcast é isso daqui, né? Você do time. Nossa polêmica? Você do time, né, pai? Já contrata eu. Eu tava falando pro Toguro, mano. Tem que trazer o Bruno Covas, pai. Dória. Ele tava assistindo o jogo lá, não tava? Tava. Tem que trazer governador, trazer MC. MC com governador, tá ligado? Tudo junto. Caraca, esse aqui é meio desordem, cara. Ah, pai. Bagulho é falar com o público, mano. Só ficar levando o pessoal que já vai no podcast, os caras fazem isso daí. Tem que fazer um bagulho de mil graus. O que você acha? Tava pensando. Tem várias, várias coisas aí, cara. A Zezinha tá como aqui. Vai ter que fazer uma parada pra isolar o... Vai ter que isolar o som. Mas você vai colocar esponho aqui, né? Vai, tudo, tudo, tudo. Aqui vai ficar louco. E como vai ser o nome do podcast? Ah, é Favela Cast, Quebrada Cast. Não sei, a gente tá pensando ainda. Isso mesmo, isso mesmo. E a música a gente vai produzir aqui. Aqui dá pra produzir música, pai? O que você acha? Tama aí. Mas vai fazer um lugar. Vai ser podcast e... Isso, podcast ali e música aqui. Ah, podcast. Ah, entendi, entendi. De dali da porta, eu achei que era menor aqui dentro. É grande, pai. Vai colocar uma mesa no meio. Mesa no meio, aqui pro editor. Aqui pro editor, cadeira, né? Suado, dá pra fazer tranquilo. Aqui você vai ter que fazer o aquário, né? Isso. Vai fazer o aquário aonde? Não, mas isso aqui vai ser o aquáriozão já. Entendeu? Vai ser tudo aberto. Tem que fazer o aquário pra gravar a música. Mas aí é pequenininho, né? O aquário pode ser lá em cima. Não, o aquário pode ser um lugarzinho suave. Que é só pra ele gravar a música. Aí... Sem efeito nenhum do som, é isso? Mano, é todo isolado. Era bom pôr ali no canto mesmo. Tipo, bem no canto mesmo. Pra isolar tudo. Aí, tipo, você consegue já pôr a mesa do DJ ali, tá ligado? E aqui o resto é pra os caras que vêm esperar o podcast também. Vai ser um espacozinho aí, um lounge, tá? Mas aí, sem maldade, aqui vai ser louco, pai. Aqui vai ser o cantor dos MC, né, mano? O dia inteiro aí produzindo. O dia inteiro produzindo, né? MC, cantor, artista, quem quiser. Produção musical vai ser aqui. Aqui é o podcast aí pro mundo. O potencial tem. O pessoal já falou quem eles quer fazer o podcast, pai. Quem eles quer ouvir. É. Eles quer ouvir o povo, né? Aí, sabe o que é assim, muito louco? Trazer uns caras que governador, pai. Pô, pra trocar ideia com uns malucos meio grau. Tipo, marum grau, entendeu? Não, vai vir, vai vir. É sentença. Vou botar uma quebrada pra falar também. Não vai trazer só artista também. Vai trazer uns caras aleatórios. O padeiro ali. O que que vai ser? É. A história do padeiro da esquina ali. Trinta anos. Meio grau, meio grau. Então, galera, deixa o nome aí, algum nome de algum podcast que você quer que a gente introduza aí. É a evolução. Então, vocês estão vendo a mansão Marumba que acompanha daí? Você nunca veio aqui, né, pai? Não, primeira vez. Vai rolar um treino ali? Vou fazer, mas é cardiozão mesmo. Tem que fazer cardio, né, pai? Quero dar uma secadinha. Então, é treino, free fire e música. Tá com nós? Vocês, tá ligado. Você é fã do... Você faz? Acompanha a música antiga dele. É... Como que é, mano? É... Tá com o filho, tá com o filho. Não, essa é a mais famosa. Esqueci, mano. É o caso que faz tempo que eu não vejo o esquife dele. Mas acompanha ali no Instagram. Acompanho. Eu acompanho com a dela na época de escala. É isso, pai. Vou pegar um pré-treino pra tu, vai? Demorou. Pré-treino e os almoços? Tem que ser aquele lá de Portugal, lá, né? Caraca, vai. A galera que acompanha o canal vai lembrar nós de Portugal lá, tomou tuana. É isso. Tem nem tem mais, né, pai? Tem, eu pego lá, pega agora, pato. Isso mesmo, isso mesmo. Tem, eu pego lá.